Eu comecei a gravar já. Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos. Mais uma aula aqui do segundo C, do Leart Ramos. Essa aula é do episódio 3 de Arkane. E eu tava pensando se eu vou fazer ou não essa aula porque eu tenho um monte de informe pra dar. Informes úteis, não sei se são úteis, mas acho que são. Eu descobri também algumas coisas hoje por tabela. Eu tava numa reunião de ATPC, entre aspas, uma reunião. Eu tinha uma reunião de coordenação do lado, na mesma sala. Então eu ouvi algumas coisas. Então tem algumas informações que eu sei agora, né? Meio que não era minha reunião, não era para a minha informação, mas eu acabei ouvindo e tudo bem. Faz parte. E outras coisas também que eu tenho de informação relativa ao primeiro bimestre e coisas que eu queria falar. Então, como esse episódio é tranquilo até pra fazer review, eu vou tentar falar aqui o mais rápido possível sobre essas coisas pra tentar fazer o review dele. E lembra, tem uma coisa meio complicada também no review que eu vi o episódio faz cara, faz mó tempo já. Eu falei, ah, vou ver o episódio pra dar aula da semana do conselho, né? Naquela semana que foi do conselho eu não dei aula. Eu tinha visto já o episódio e eu não revi. E eu não retomei. E aí eu vi o quarto também já pra adiantar um pouco, porque eu vou ter uma semana conturbada e tal. E eu não lembro direito do terceiro. Então eu vou jogar ele aqui na minha tela, vou compartilhar com vocês a tela. E eu vou começar a cutucar o episódio, né? Com o mouse, né? Parcialmente indo pra frente dele e comentando um pouco. Eu vou tentar relembrar enquanto eu comento, tá? Ela vai ficar mais nas coxas, o review vai ficar mais nas coxas hoje, porque... Realmente faz algum tempo que eu vi, minha memória é muito ruim. Eu vejo muita coisa. Eu lembro mais ou menos o macro do episódio, mas eu não lembro os detalhes. E foi um bom episódio, na verdade. Um ótimo episódio, terceiro episódio, foi muito bom. Mas, voltando a quinta pros informes. Primeiramente, pedi desculpas. Eu já falei isso pra outras falas, pedi desculpas de novo. Porque quem não vê esses vídeos tá com falta. E agora eu vou justificar com maior densidade ainda as faltas, porque eu descobri coisas. Então, se você não vê, de acordo com o meu ponto de vista de autoridade de professor, pelo menos metade da uma hora e meia de aula, ou seja, vê o anime na segunda metade, ou vê o debate na primeira metade, que dá cerca de quarenta e cinco, quarenta e cinco. Esse episódio tem quantos minutos? Quarenta e cinco minutos. Então, dá mais ou menos isso mesmo. Quarenta e cinco, quarenta e cinco. Bom, mais ou menos isso. E aí, dá uma hora e meia. Se você não vê inteiro, pelo menos metade da aula, não é a presença nas duas aulas, tá? Se vê parcialmente esses quarenta e cinco minutos, uma grande quantidade, uns vinte, trinta minutos, eu dou uma presença. Mas pra ter as duas presenças nas duas aulas, vai ter que ver pelo menos metade da aula. Esse é um ponto. A grande maioria da sala não viram. E eu dei falta. Por que eu dei falta? Porque o sistema sabe que vocês não viram. Tá tudo registrado. Eu não posso fazer nada. Tá tudo encolerado. Vocês estão pressionados. Então, como eu tô, de fato, dando as aulas de atenção, que é uma coisa rara, parece, porque o primeiro BMS foi muito conturbado, e muitos professores nem conseguiram gravar nada, não tiveram uma montagem de aula, de currículo, não tem estrutura pra dar uma hora e meia falando, e ficou meio confuso, os horários estavam bagunçados, não foi atribuído os horários adequadamente. Eu não. Eu criei meu próprio horário, criei meu próprio currículo, criei meu próprio conteúdo, improvisei uma hora e meia em todas as aulas do primeiro BMS inteiro, tirando orientação de estudos, onde eu peguei mais leve. No resto, eu dei conta do recado. É, peraí, vocês não dão conta, não. Aí, agora, nesse segundo, eu tô pegando mais leve ainda, e eu vou fazer nas outras turmas também, meia aula, meia... meia coisa, meio debate. E aqui, eu já tava fazendo do começo, né? Tava fazendo lá com a sugestão de vocês, entre as linhas pontilhadas. Ótimo anime. Ficou no coração. Puta anime legal. Valeu mesmo pela indicação pra mim. E a Arcane eu peguei, porque ninguém tinha indicado nada. Eu falei, a Arcane é de LOL, parece interessante. Gostei da capa lá do Netflix. Falei, vou ver. E baixei pra ver. E eu peguei pra ver, pra poder passar pra vocês também como review de... Bom, que é o tema da sala do segundo C, né? Reviews de audiovisual. Pelo menos é o que eu tô tentando manter em Arcane, entre as linhas pontilhadas. Qual é a próxima obra audiovisual pós-Arcane? Não tenho a mínima ideia. Mas, enfim. As notas. Como é que eram as notas que foram dadas nesse primeiro BMS? Tem uma coisa chamada do culminância em eletiva. Que é o desfecho. E eu vi isso na reunião hoje. Que, ah, vai ter que ter culminância das eletivas. Mas, como eu faço culminância em eletiva online? Não faz sentido. A eletiva é uma matéria, como eu disse várias vezes, ela foi enterrada. Ela nasceu, beleza. Aí ela cavou a própria cova, se enterrou dentro da cova e acabou de se matar. A matéria não existe mais. A premissa dela foi totalmente distorcida. E por ela não existe mais no segundo ano do colegial. Nos outros anos depende se tiver feirão ou não. Mas ela online, eletiva online, é pior. Porque não pode ter feirão. Mesmo que tivesse feirão, é dificílimo de fazer uma classe e organizar os alunos para ter vídeo-aulas. O conteúdo das vídeo-aulas e a abrangência da eletiva, a temática que ela vai trabalhar são estritamente limitadas devido às circunstâncias de ser online. Não vai dar uma eletiva de dança, não vai dar uma eletiva de capoeira, não vai dar uma eletiva de música. Não vai. Não vai. Ela é limitada. Então, nisso, a eletiva se tornou uma matéria que nasceu e mataram ela depois. Beleza. Fazer o quê? O verno estupro faz parte. Eu não posso fazer nada. Eu dou aula, sou um trabalhador da ponta da lança, que eu não sou o infeliz que criou todo o sistema. O que acontece? Então, em segundos anos, a avaliação, que é em extensão, né? Que é a contratora, que é online. Eu, até agora, não dei nada. Se me cobrarem, ah, mas você não tinha que dar uma espécie de culminância para a sala? Eu vou dar culminância para três alunos, filho da mãe. Porque são três alunos que vêm às aulas. Ah, não, mas tem que engajamento, tem que buscar, fazer busca ativa. Busca ativa é o cacete. Eu não tenho tempo para isso. Eu nem posso ir nas escolas presencialmente porque eu estou aqui dando aula. Eu só encontro vocês online e encontro se vocês me virem online e quiserem comentar alguma coisa no chat. É impossível eu entrar em contato com vocês. Inviável eu conseguir engajá-los produzir alguma coisa e dar um trabalho final culminante. Então, não existe culminância em eletivo online. Talvez em presencial eu consiga forçar a barra e eu forço a barra para eles produzirem qualquer coisa para dizer que teve uma culminância que é um baita de um blefe porque é uma coisa nas coxas. Já fiz isso nos anos passados. É a coisa nas coxas. É horrível. Eu vou fazer a mesma coisa esse ano porque ele ativa uma matéria meio torta e foi compulsória nas outras vezes também. Se os alunos não puderam escolher. Quando eles puderam escolher não teve culminância por causa da pandemia. Então, eletivo é complexo. Muito complexo. Não vale a pena ficar debatendo os detalhes. Mas seguindo, então. Bem, quanto a isso a não vai ter culminância. O que é a culminância do curso? A presença em si. A presença é a falta e também a nota. Ah, que nota que eu vou tirar? Depende de quantos dias de aula você estiver vendo os vídeos síncrono ou assincronamente. Logicamente que nos últimos dias do bemestre não adianta nada você ver que não vai ter como dar presença para você. Os últimos dias do bemestre veja assíncrono mesmo ou o máximo rápido possível o máximo rápido é foda o mais rápido possível porque se você não ver eu vou estar na corda no pescoço para fechar as notas fechar as presenças e eu não tenho tempo de ficar revisando não, cara. E não dá para ficar entrando no sistema toda hora para ver se o aluno viu ou não viu o vídeo. Se você nas últimas duas semanas estiver enrolando e não tiver visto vai ficar com falta porque eu não tenho como ficar vendo. Entendeu? Então, paciência. Então, vê aí dá um corre nas últimas semanas do bemestre para não fazer isso porque eu não posso eu tenho muita coisa para fazer não dá para ficar revisando o presença o tempo inteiro, tá? Então, mausa aí não é por maldade. Lembrando que se tiver conselho o conselho é a presença automática se não tiver aula no dia. Então, aquela aula do dia 6 13 dia 13 não o conselho foi dia 13 a aula do dia 13 que não aconteceu foi conselho é a presença automática, tá? Todo mundo 100% de presença não viu o vídeo não teve vídeo, né? Não teve como ver então é a presença automática mas se tiver vídeo mesmo gravado tem que ver para ter presença e a nota varia de acordo com a quantidade de vídeos ou quantidade de aulas que você participou se você participou de metade delas você ganha metade da nota eletiva não é prova mas dá carinha amarela, né? Carinha vermelha carinha amarela ou carinha verde a verde é melhor a vermelha é pior então é essa a lógica do conceito em eletiva então é isso, pessoas reformulando aqui em geral explicando as coisas maus aí mas eu dei falta geral quem não viu ficou com falta isso pode prejudicar no boletim eu não sei se eles vão cobrir essas fotos do primeiro remestre não sei o que eles vão fazer isso é com coordenação eles que se virem mas por que eu dei falta para vocês? porque o sistema sabe que vocês não estão aqui e sabe o que eu descobri e eu queria falar? que se eu não gravar a aula eu fico com falta no dia e não é falta na aula não é falta no dia porque eles tiraram a falta a aula não tem mais bolinha bolinha quando você faltava uma aula ou duas ia juntando essas bolinhas até dar um certo quantidade de bolinha por exemplo umas oito dez bolinhas isso contava como um dia descontado de serviço hoje em dia não mas faltou uma hora 30 minutos de aula perdeu uma aula no dia 45 minutos você perde o dia inteiro mudaram essa regra aí eu me ferro se eu por acaso atrasar porque perdi o busão na primeira aula da escola eu perdi o dia não adianta dar as outras ou se pior se eu tiver uma aula lá nas duas últimas da tarde e passa mal e não consegui no médico não conseguiu um atestado mas faltei em uma ou duas aulas no fim da tarde dando todas as aulas do dia inteiro de manhã amanhã inteiro dei aula aí a tarde eu fui dar as duas últimas não consegui dar porque passei mal eu ganhei bolinha naquelas aulas do fim da tarde lá nas cinco e meia da tarde exatamente às cinco e meia vai ter uma bolinha essa bolinha vai arrebentar com o meu dia inteiro que eu acabei trabalhando eu posso trabalhar do dia inteiro e vou ganhar uma bolinha na última eu vou perder o dia inteiro trabalhado vou trabalhar de graça é ver a lógica do negócio é nojento é sistema capitalista empresarial repulsivo isso é repulsivo é repugnante o professor não tem como organizar a cadeia de trabalho dele de maneira diária é por aula é por turmas e não tem uma turma não tem nada a ver com a outra o dia segmentado não é um dia sólido como uma empresa como uma fábrica não funciona assim essa regra é imbecil e devido a essa regra idiota lazarenta eu não posso não dar as aulas e gravar as aulas porque se eu não gravar as aulas eu levo falta e quantas faltas um ó tem será que ele cinco ou seis se eu não der duas semanas seguidas as aulas que eu dou quatro três dias de semana dou aula de extensão três dias segunda, terça segunda, terça e quarta se eu faltar em duas semanas duas semanas no mês ou duas semanas no BNES duas semanas no ano não duas semanas no ano que eu não deixo não ministro nenhuma aula diretiva por algum motivo não grave as aulas acabou a energia que levou o computador não sei duas semanas que eu fico sem a aula eu exonero eu sou demitido compulsoriamente lutado pra fora eu perco minhas aulas todas as outras aulas também eu perco o salário eu perco o contrato perco o contrato duas semanas de falta dá cerca de no caso aqui seis faltas porque são seis dias que eu faltaria se eu não desse as aulas de extensão gravadas e eu exonero eu vi isso da mulher lá falando que era uma diretriz do centro de mídias o professor não está gravando as aulas vai levar falta a dia leva falta a dia rebenta com ele simples assim vai exonerar gente a rodo isso aqui vai exonerar ó a rodo aí perde professor aí fica com falta de professor as escolas tem 30, 25% de professores que são ó fica com 30% a menos de professores na escola que dá na média o que? cinco classes sem professores no dia que é uma quantidade de aula vaga enorme de inúmeras matérias de todas as matérias diversas que destrói com toda a escola porque os alunos com a aula vaga ficam incontroláveis e bagunçam e atrapalham as outras aulas e a coordenação começa a surtar e alguém se machuca aluno começa a fazer besteira quebra coisa toca fogo não sei entendeu? é o caos e pode exonerar muita gente essa brincadeira aqui essas aulas de expansão pode exonerar a rodo e é por isso que desde a porcaria do primeiro dia de aula eu sabendo disso sabendo a minha situação eu gravei essa porcaria mesmo sem aluno eu gravei várias aulas sem aluno nenhum do bimestre inteiro o aluno não apareceu numa classe lá na outra escola é zero presenças do bimestre inteiro eles sabiam que estava tendo aula porque alguns apareciam um segundo dois segundos clicavam em algum lugar sem querer eles sabiam que estava tendo alguma coisa pelo menos um vislumbre só que ignoravam e eu não não fico bravo com a aluna de ignorar a aula de extensão isso aqui é um pé no saco não faz sentido obrigar o aluno a ter uma pay forçada que é uma escola de período integral isso é uma pay forçada mas muito forçada e mal feita e escrota também e desrespeitosa em geral a aula de extensão é horrível eu gosto da aula de extensão eu gosto sabe por quê? porque eu não tenho que pegar duas horas de ônibus para chegar na escola eu não tenho que enfrentar uma classe de alunos que por acaso por algum motivo podem ser extremamente desrespeitosos mal educados podem não querer ter a matéria aqui eu estou na aula de casa eu falo o que eu quero não estoura a garganta não me estraça com o trânsito porque eu tenho sorte de dar aula de casa nessas aulas aqui que tem esse detalhe também que pode ser que eles obriguem a dar da escola que vai ser uma porcaria também porque eles vão ter que fazer um sistema lá de vídeo de audiovisual e você vai fazer as aulas lá na escola que se vire aí para fazer esse negócio aí se for brigar dar na escola vou dar na escola fazer o que não tem que fazer dar aula lá dar aula na escola mas enfim mas o ponto é é muito mais cômodo eu trabalhar de casa eu gosto das aulas de extensão porque é isso também por causa dessa liberdade liberdade didática liberdade de expressão e eu tenho os equipamentos necessários mesmo que eu não abicão porcaria de 200 conto nem 200 conto essa abicão eu tenho os equipamentos eu me viro eu dou conteúdo de uma hora e meia aula de uma hora e meia força na barra eu faço análise de anime eu faço debate aqui por 20 minutos à toa gastando o tempo da aula que nem já estou há 20 minutos falando eu consigo eu consigo então pra mim essas aulas de extensão são até divertidas de dar é um dinheiro que não gasto passagem não passo fome estou querendo beber água aliás eu não peguei minha água ou ir no banheiro não vou precisar d'água hoje ou ir no banheiro ou sei lá receber uma encomenda eu já fiz isso receber encomenda no dia aqui porque eu estava em casa então eu estou em casa eu posso receber encomenda eu posso fazer várias coisas enquanto trabalho é um home office praticamente então pra mim a aula de extensão na prática de trabalho não tem que enfrentar coordenador não tem que ter treta com o professor não tem que ter treta com o aluno não tem ambiente escolar não tem grito não tem correria não tem disciplina não tem nada mesmo que eu dê a aula pra parede e esteja gravando ela aqui no OBS pra lançar no YouTube depois porque sim ainda assim é uma coisa muito mais digna é um ambiente de trabalho mais digno menos tóxico é um ambiente de trabalho sozinho é um ambiente meio inutil porque aula você não pode dar aula pra não alunos tem que dar aula pra alunos então eu não tô cumprindo a minha tarefa de professor aqui o que é mais um argumento pra dizer que essas aulas de contraturno são um tiro no pé como eu sempre falo mas mesmo ao fingindo que eu tô trabalhando fazendo um teatro aqui que é um fingimento porque eu não tô ensinando nada pra ninguém eu tô ganhando dinheiro enquanto eu não ensino porcaria nenhuma e como é que eu vou ensinar alguma coisa se é eletiva se os alunos não conversam o nível se eu começar a fazer uma análise mais crítica racional aqui eu vou me sentir depressivo porque o negócio é o limite da insanidade é o limite da estupidez profissional porque não tem nenhum sentido da aula pra parede não funciona entendeu agora não funciona eu já tive aulas online assim na faculdade lá funciona lá dá pra dar um jeito aqui não aqui não funciona nessa faixa etária nesse sistema de estruturas tecnológicas técnicas ou de comportamento cultural é absurdamente ineficaz mas tão ineficaz que é quase humilhante é praticamente humilhante pra vocês e pra mim mas fazer o que né imbecil fazer o que né então desculpa aí falei por 20 minutos já agora eu vou fazer o review do episódio mesmo é deixa eu ir espitando um pouco expliquei um pouco as coisas nesse segundo memestre continua aquele esquema de meia aula presença nas duas continua no arcane depois eu não sei que anime eu vou fazer vocês podem sugerir também sugiram o que vocês quiserem no chat manda e-mail manda mensagem tudo que puder que quiser fazer manda tá eu tô respondendo geral assim quer entrar no servidor do discord lá pode entrar também vocês que sabem vocês que comandam as coisas tá letiva compulsória então vocês são os donos da letiva não sou eu que sou dono da letiva eu tô dando as matérias aqui do arcane porque vocês não falaram nada por outra série né e dos 3, 4 alunos que interagiram eles quiseram esse tipo de lógica de review de crítica de anime e eu embarquei na jornada e tô até agora aqui mas é isso galera vou cortar a webcam compartilhar a tela com vocês e bater aqui uma análise crítica desse episódio 3 de arcane ótimo ótimo episódio esse episódio 3 eu tava na dúvida se a Vi que eu descobri que o nome dela é Vitória né é Vitória não acho que é Vitória Vivienne Vitória acho que é Vivienne não sei a Vi a Vi que é a personagem de cabelo rosa ela tava tentando ser a a mártir né a laranja laranja em trásco porque ela é culpada né mas a aquela que assumir as responsabilidades ia ser presa ia ser penalizada enquanto ela ia ser penalizada ela salvaria os amigos né só que aqui nesse começo deixa eu ver que parte que é essa nem sei que parte que é essa aqui esse começo é legal esse começo mostra as origens esse personagem mesmo cara não sei quem é esse personagem ah tá ele é o arco inimigo do do Vander o Vander que é o o chefe né o chefe lá da do submundo da periferia ele acho que é Vander né acho que é Vander se não for depois eu descubro se eu pegar uma legenda aqui pra não não dar problema tá na legenda tem que ter legenda se não tiver legenda complica ele tá em português aqui mas eu tenho que ter deixa eu cortar o áudio mas tem que ter legenda senão não me perco muito mas esse cara é que mostra a história de origem dele desse grande rival do Vander e lutou com ele numa época ele foi um arco inimigo dele por algum motivo que eu não sei a certos detalhes ele foi asfixiado e enforcado e ele ficou com muito rancor do Vander e tal né aqui depois dos começos aparece a Vi né como eu falei ela tava se entregando mas o Vander salva ela ele e outro cara aqui esse amigo dele que é o cara do Nudubar lá ele tinha um acordo com essa moça aqui de pacificar a situação de tentar arrumar a situação dele ser o sacrifício né e ele tava contornando o máximo que dava a periferia só que essa moça que ela é passada pra trás pelo pelo sidekick dela pelo copiloto pelo policial esse que é o cara do bar e é Vander mesmo então e ela é passada pra trás e quando ela é passada pra trás o sidekick dela ele faz amizade ou um vínculo um laço um contrato com o o competidor do submundo do Vander que é aquele cara que o Vander quase matou lá no começo do anime que é esse cara que tava afundando aqui ou da cicatriz com o olho bizarro e tal que vocês conhecem que é o vilão da série e nisso ele trai a chefe dele ele trai ela que é a moça que é a chefe dos policiais e ele trai e ele trai junto com o cara do submundo que odeia o Vander por motivos passionais pessoais tem todo esse esquema aqui aí o que acontece já no começo da série é uma coisa bem trágica lembra que ele tinha criado uma fórmula alquímica de metamorfose de tornar um ser humano mais forte tinha usado naquele pivetinho lá da periferia que tinha batido na Vi tinha brigado com a Vi apanhado o Davi queria a parte do roubo que a Vi conseguiu lá na Cidade Alta porque ela roubou os nobres roubou os classe média os burguesinhos ela roubou os burguesinhos esse cara tentou roubar ela depois ele foi lá fazer amizade com o segundo chefe do submundo que é o arco inimigo do Vander pode dizer assim e depois ele foi meio que manipulado esse carinha esse carinha não só foi manipulado como ele ganhou foi envenenado quase assassinado entre as pessoas ele virou cobaia do peão lá e quando ele vira cobaia ele vira tipo uma espécie de mutante um monstro bem fortão e ele é lançado pra cima do Vander e desse cara do bar aqui pra capturar o Vander ele é jogado ali pra capturar o Vander o cara lá que é o chefe do submundo secundário é capturar o Vander e daí que acontece acontece que ele de fato consegue capturar o Vander e mata por tabela esse cara do bar aqui o dono do bar lá do submundo amigo do Vander e mata a chefe da polícia aquela moça ali que tava fazendo os esquemas então o sidekick dela que traiu ela agora ele é meio que pode dizer assim é o novo chefe né porque a chefe dele morreu e nisso eles prendem a via ali dentro eles escondem ela e prendem ela dentro de um num depósito aqui de um porão esse porão é pra ela não se autoincriminar pra ela não ser presa né e esse carinha aqui que é o traidor ele co-participa com o vilão e o vilão aqui vocês viram que aparece esse cara aqui do olho laranjado e daí tem todo esse rolê aí de de traição né traição dupla tanto dele em relação ao Vander entre aspas também traição é mais vingança e o cara da polícia que traiu a chefe dele deu problema então tem esse esquema aí e a Vi fica desolada porque ela fica impotente ali embaixo enquanto todo mundo se lascando lá o Vander é sequestrado nesse momento beleza e o Vander sequestrado é o episódio inteiro pra o resgate do Vander a história do episódio é a prisão e o resgate do Vander que tá em mãos desse mané aqui vingativo e esse cara aqui que perdeu a chefe ele fica meio de escanteio por enquanto ele não é punido mas também ele não tem mais nenhum poder porque ele não queria que a chefe morresse foi um efeito colateral indesejado não era a ideia dele isso aconteceu sem querer enquanto isso temos aqui o cientista que eu não lembro o nome junto do outro que eu não vou lembrar o nome agora porque eu sou péssimo pra nove nome estabilizando os cristais de magia os cristais de alquimia que eles têm e nisso eles estão ali como pesquisadores cientistas essa parte aqui é mais as partes de criar uma grande empresa de tecnologia energética e mágica que revolucione o transporte ou coisa relacionada ao dia a dia cotidiano e otimize a vida e a dignidade dos humanos como um grande uma grande utopia de fonte de energia é exatamente o que são aquelas pedras que a Powder no caso a Powder pegou uma vez que ela roubou no grande roubo deles com a cidade alta essas pedras protótipos ainda que ela pegou e aí tem o que acontece com essas pedras nesse episódio que é fenomenal é muito louco e aqui tá a Vi completamente impotente abraçando o menininho que era cuidado pelo cara do bar o cara que era dono do bar mas o cara já morreu então ele tá meio desolado esse carinha aqui levaram o Vander e tal a Vi junta a galera os rebeldes pra fazer um plano de resgate menos a Powder menos a Powder a Powder ela é excluída do grupo porque ela é criança é café com leite ela não pode participar do plano de resgate do Vander no entanto os outros devem participar do plano de resgate quem é esse cara aqui que eu não lembro esse musculozinho aqui não sei quem enfim tem aqui fazendo umas lâminas esse é o pivete lá que tá sendo drogado e usado de cobaia e virando um monstrão mutante super forte e o Vander leva um monte de porrada tem todo o arco dele de conflito com o vilão da série tem um monte de falas importantes aqui é um episódio muito bom muito bem estruturado que tem uma coesão temática uma coesão de suspense muito bem elaborada a atmosfera tá muito legal também e tem todo um processo bem interessante de arco principalmente do vilão de ele entrar em conflito com o Vander por umas coisas bem bobas que eu não lembro ao certo mas principalmente por motivações ideológicas sabe ele é contra a covardia do Vander o Vander ele meio que traiu a causa porque ele se tornou um periférico refém dos burgueses pode dizer assim pra esse cara não ele é contra os burgueses quais os objetivos últimos dele eu não sei os objetivos últimos dele mas eu sei que ele é um cara bem mafioso vilanesco que é impiedoso inescrupuloso e blá 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 tem toda a gama inteira de negatividades clichês de um personagem vilão né ele tá ali sequestrando o Vander e mostrando as fórmulas que ele criou são as fórmulas de super soldado pode dizer assim esse soldado mutante bizarro e a galera que trabalha pra ele também ali tem esse cara que trabalha pra ele entre outros também não vou lembrar da história não vou lembrar da história do Vander não vou lembrar desses detalhes essa aqui é a governante é uma senadora uma nobre pode dizer assim membra do conselho da cidade com um conselho tipo um parlamento parlamento de poderes tem empresários acadêmicos políticos ela é uma política uma política burguesa e ela meio que cobre o cientista e o moleque que cria a tecnologia de energia eles tão aqui arrombando um lugar um lugar secreto pra pegar as ferramentas e os livros que foram confiscados confiscados dele na hora que ele a polícia bateu na casa dele depois da explosão e pegou os livros dele no episódio passado ele convence ela que consegue estabilizar os cristais os dois aqui o velho meio deficiente meio debilitado e o jovenzinho aqui revolucionário utópico e ela aceita ela aceita e vira as costas faz costas vista grossa pra eles faz uma vista grossa pra eles e permite que eles continuem roubando as coisas ali de boas até enrola o guarda pra eles fazendo um favorzinho eles conseguem os mecanismos as ferramentas que eles precisavam e vão pro laboratório fazer pesquisa e nisso a powder aqui café com leite enquanto eles armam o plano pra resgate do vander é um resgate tático né e aí enquanto eles fazem as pesquisas a powder ela tipo assim fica aqui não vai você não pode dar certo vai ser uma coisa complicada não se meta nesse tipo de situação você ainda é criança ela é irmã da vi né então a powder ela ainda não pode entrar nesse tipo de conflito ela sempre dá azar né ela é uma pessoa muito energética o arco na verdade o anime é dela né o anime é da powder mas é a relação da vi a powder é o centro do anime e ela que é um personagem de lol extremamente importante com toda uma como é que é o nome é um herói né do lol tá gravando isso aqui tá com 31 minutos só travou isso aqui peraí que travou isso aqui você tá me ouvindo pessoas é que travou o relógio o relógio travou peraí relógio volta relógio o relógio travou cara surreal eu sei que a aula tem que acabar ela tem que acabar eu comecei lá as duas meia tô em meia hora tenho 15 minutos de aula na verdade um pouco mais mas o relógio aqui travou será que tá gravando no centro de mídias diz que tá eu parei a apresentação ué ela bugou hein ah meu Deus mas enfim continuando aqui eu vou compartilhar a tela de novo cortar a câmera aparentemente tá funcionando se não tiver funcionando agora gravando no centro de mídias paciência mas tá gravando no OBS então segue a vida eu passo o link aqui e dou um jeito depois qual a coisa se tiver algum pepino relativo ao que aconteceu aqui mas voltando aqui pro episódio então a Powder ela é abandonada entre aspas enquanto eles vão lá aos cientistas ela é deixada o escanteio os cientistas brincam de cientistas mesmo e conseguem de fato conseguir um cálculo ali muito preciso estabilizando essa pérola pérola não esse cristal de de energia alquímica e aí que tem a galera indo pro resgate do Vander e o legal do resgate do Vander enquanto eles estabilizam aqui as coisas científicas é que foi propositalmente permitido que eles entrassem para resgatar o Vander para eles levarem um sarrafo e serem aniquilados juntos com o Vander o vilão permitiu ele deixou eles entrarem abriu um caminho dentro da segurança fez uma brecha na segurança para eles poderem entrar e tentar resgatar o cara isso foi de propósito só que ele não contava que os três daqui conseguissem ser muito competentes na sua função específica o ladrão aqui ladrinho abrindo fechaduras o bardo o bardo não o guerreiro aqui templário sei lá alguma coisa do gênero usando essa força bruta e a própria Vi como combatente sendo extremamente hábil em nocautear inimigos então os três eles conseguem ter algum êxito aqui no conflito direto contra literalmente a gangue inteira do vilão e é um episódio tenso você vê as batalhas da Vi a Vi segurando as pontas enquanto a galera tenta resgatar o Vander é a coisa mais linda de um CG de Netflix não é do mundo não porque eu sou o TAC tem coisa mais bacana mas é da hora é da hora a vida no porrada na galera ela mete a porrada mesmo ela vai lá e arrebenta com geral assim é muito chique enquanto esse cara que fica só de olho porque ele é o o chefe o chefe não entra no combate mas acontece uma coisa que é a Polder enquanto a Vi segura as pontas sozinha aqui a Polder ela vai atrás e não apenas vai atrás como ela encontra o lugar não apenas encontra o lugar como ela resolve interferir na situação e é a pior coisa que ela podia ter feito na vida e enquanto a Vi se vira ali e o Ladino abre as fechaduras e o Vander tá quase liberto e o o nosso Templar aqui o nosso Tanker consegue de fato arrebentar a parede e abrir uma rota de fuga ele abre uma rota de fuga na parede é fenomenal isso aqui porque eles estavam em uma situação ímpar só que era uma situação do bico do corvo eles estavam no limite essa que é a traidora do submonto que traiu o Vander era importante pro segundo arco provavelmente e a Vi metendo porrada e defendendo geral cara incluindo o mutante Lazarento que é muito forte que é o mini boss do episódio né que é esse jovem aqui que foi usado de cobaia a Vi arrebenta com todo mundo menos com ele se não me engano com ele ela não dá conta não ele é muito ignorante é um mini boss só que aí acontece uma coisa é o Vander e tem aqui a Powder no telhado esse episódio aqui é trágico por quê? porque a Powder enquanto os cientistas conseguem fazer a experiência de estabilização do cristal e a Vi tá quase morta levando porrada ela consegue se trancar dentro do da sala aqui e tem uma porta blindada essa porta blindada ela protege eles por um tempo e o Vander não tá solto ainda mas o Templar tá lá arrebentando a parede pouco a pouco genial o que ele faz é muito lindo só que enquanto a Vi perdendo a luta e se escondendo ali no limite da sanidade da sorte enquanto a porta tá quase sendo arrombada pelo pelo super soldado do lado de fora aí a Powder interfere que é a pior coisa que ela podia ter feito na vida é a pior coisa que ela fez na vida literalmente e enquanto o cientista mostra todo o esquema deles estabilizar a pedra e blá 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 e o cientista aqui vê se chefes do departamento da academia vê que eles estabilizaram a pedra e tal pagar um pau do caramba falar nossa que legal vamos defendendo o conselho que é possível estabilizar a magia a magia ter utilidade blá 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 vamos aceitar a magia e tal e tal beleza esse arco é bonito é bonito é científico é científico mas ele é secundário porque o arco principal é a porcaria da Powder fazendo a pior bosta que ela podia fazer na vida ela pega essas pedras betas pedras experimentais de cristais de magia coloca dentro da sua bomba de macaco e literalmente lança a sua bomba de macaco em direção que é esse macaco aqui em direção ao super soldado que é esse cara aqui batendo no portão isso é a pior coisa que ela podia ter feito na vida porque ela lança todos os cristais de uma vez só e a bomba de macaco dela explode o cristal que ela estava carregando aqui e os cristais que estavam dentro também quando ele explode o cristal inicial com a cristal de fora ele vira uma espécie de efeito cascata efeito dominó e vai pra tudo quanto é lado dano colateral e o que que esse dano colateral faz? tô vendo se o time não voltou não voltou ainda o que esse dano colateral faz? ele explode a fábrica de alquimia do vilão mas não só isso ele oblitera o portão e o teto do lugar onde estavam o Vander e os moleques ele toca fogo geral no esconderijo do cara destrói mesmo ele quase morre o vilão morre mas a mulher acaba salvando ele perdendo um braço no caminho e a powder também sai voando e ela destrói sem querer e a explosão é muito na fuça da porta ali mesmo porque é uma coisa extremamente violenta e ela foi extremamente negligente infantil e estúpida mesmo ao fazer isso e ela literalmente explode geral só que isso aí destrói com o teto destrói com a porta destrói com tudo e mata mata quase instantaneamente não não mata instantaneamente mas nocauteia o gordinho o Tunker nocauteia o Vander que tinha acabado de ser libertado pelo Ladino nocauteia a Vi que é a porta de metal cá em cima dela não faz quase nada no super soldado que ele sai quase ileso praticamente imune a explosão que não acontece nada com ele o Vander estava liberto mas também está soterrado sobre escombros mas ele se liberta dos escombros porque ele é mais forte o Tunker só se fode o Ladino também é empalado e depois também só se fode e depois pega fogo também mas já está tudo pegando fogo na verdade o que acontece aí tem a luta do Vander defendendo a Vi e defendendo os moleques soterrados ali que talvez estejam vivos ou não não dá para saber e ele mantendo porrada no super soldado saindo na mão com o super soldado só que a luta dele com o super soldado embora ele vença porque ele é muito protagonista pode dizer assim ele leva um backstab o backstab do arco inimigo dele então nesse arco de luta aqui que é um arco muito bem feito e muito tenso nesse episódio que tem eu estou dando um monte de spoiler mas agora já era paciência e esse backstab aqui faz com que ele perca a luta porque ele não perdeu para o moleque pivetão super soldado que ele ganha do super soldado na porrada mas ele perde para o vilão para o arco inimigo dele e daí ele faz uma coisa surreal para tentar salvar a Vi que é beber um produto alquímico de super soldado porque ele cai lá no estoque da galera lá embaixo ele cai de uma plataforma cai em cima do estoque do vilão ele bebe desse negócio que é o soro do super soldado que tem efeitos colaterais bizarros e nisso ele vai lá e maceta o coitadinho aqui do super soldado do pivete e salva a Vi e salva a Vi isso é da hora só que não tem como salvar o tanker e o ladino porque o tanker e o ladino já estão pegando fogo só a Vi consegue ser salva e nesse salvamento ele acaba se sacrificando também porque ele está todo ferrado já estava no bico do corvo também já estava se lascado já ou seja tudo que a Polder fez para tentar salvar o Vander salvar a Vi salvar a galera foi inútil porque ela acabou atrapalhando mais do que ajudando ela destruiu a vida dos amigos ela matou três pessoas por tabela três aliados matou alguns inimigos também tocou fogo no centro do inimigo aqui no esconderijo do inimigo o Polder morreu também por tabela e Sobrosov Sobrosov e o Vander no talo já está indo para o saco e a Vi está confusa está puta e a Polder vem toda alegria nossa eu consegui explodir que legal funcionou não sei o que lá ela não tem a mínima ideia que ela acabou de matar três pessoas que ela ama ela matou três pessoas e nisso é muito triste aqui essa parte finalmente triste porque a Vi ela está em choque ela dá porrada na Polder Polder você mostra Polder cala a boca Polder e a Polder é criança é tipo um imbecil pivetona assim bem sem noção e a Polder está toda histérica ela não aceita que ela cometeu um erro e a Violeta Violet Violet na história Violet a Via Violet nossa eu sorriu para lá a Violet ela foge da Polder ela não aguenta ela dá um tempo deixa eu respirar você está viajando só que ela faz isso ela é capturada ela é capturada pelo policial maldito o traidor da ordem policial e quando ela é capturada ela deixa a Polder com o corpo do Vander e a Polder é encontrada pelo vilão e pela gangue do vilão e ela em vez de ser assassinada ou algo do gênero ela é recrutada recrutada pelo vilão e nisso você descobre o arco de origens do personagem Jinx que é o personagem do Legend of Legends que é um dos heróis heróis ou personagem protagonistas vilões não sei o que lá ela é nocauteada essa cena da Violet ela sendo nocauteada ela está machucada mas ela é nocauteada pelo cara ela não pode nem se defender ela está toda arrebentada também por causa da explosão por causa da luta que ela teve mas ela é nocauteada ela não conseguiu ajudar a Polder ela tentou ajudar a Polder mas não deu tempo e daí a Polder refém agora recrutada pelo vilão começa o arco dela de vilã o arco de insanidade dela como Jinx e ela abandona o nome e depois tem um timeskip o timeskip é a Polder velha a Polder como Jinx que é o episódio 4 e tem a gangue aqui que sobreviveu alguns dos membros que sobreviveram da explosão e do esconderijo queimado então esse é o arco de de decadência da Jinx e é a história de origem dela e ela acaba sendo adotada pelo vilão e aí ela surta e fica completamente insana e a Vi spoiler fica presa porque ela é apreendida pela polícia então ela vai pro presídio da cidade e aí se descobre isso no episódio seguinte mas eu dei spoiler já aqui mas a Vi a Violet a Violet ela é abandonada ela tem que abandonar sem querer a Polder porque ela não pode fazer nada ela foi sequestrada presa já era bloqueada a Polder matou três amigos ela enlouquece literalmente ela enlouquece ela se torna vilã e ela tem o arco dela de Jinx quem que é Jinx? Jinx é o que eu vou descobrir agora no episódio 5 6 7 8 porque eu não conheço Legend of Legends eu não jogo e acaba o episódio com as musiquinhas então é isso galera esse é o review do episódio não foi um review muito crítico um review straight spoiler foi um review extremamente descritivo como os outros perdão por isso se tiver irritado não veja né quer dizer finge que vê e joga aí o celular na cama e tal aluno no caso né se for pessoas no youtube pode xingar pode xingar de boa porque aí você não sou aluno você não tem vou falar que review bosta você deveria ter falado disso disso aquilo não sei o que lá olha esse conflito filosófico aqui falasse disso não sei o que lá não falei esqueci então erro meu eu fiz um review minha boca é minha boca mesmo eu descrever no episódio enquanto narro o episódio contando dos momentos que eu acho o máximo acho as lutas muito boas acho a tensão muito boa acho o arco de personagem da jinx muito interessante o arco de decadência dela muito legal gosto do arco da vi também da valet infelizmente o nosso colega aqui o vander morreu e eu gostava pra caramba do ladino do templário também ali mas o tankerzinho ali mas também já eram eu acho que eles bateram a bota não é certeza absoluta porque eu não vi se eles bateram ou não aquele esquema de anime né será que morreu mesmo ainda parece do nada o cara vivo né então tem isso também mas eu suponho que tenha morrido e aí a jinx que é a história dela né porque arcane é a história da jinx e aí lógico também a história da criação dos artefatos alquímicos que é o controle da magia e o controle da magia nada mais é do que o controle dos cristais que o cientista e o sidekick dele aqui que traiu o professor da universidade fizeram a estabilização do cristal então tem isso também e essa história da magia no mundo de eu não lembro o nome do Mucenário tem um nome da cidade que eu não lembro e a progressão a evolução a não é que a palavra? a prosperidade a prosperidade da cidade alta das riquezas dos burgueses e blá 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 então temos aqui o desfecho da Violet que vai virar a arco inimiga da da jinx e a jinx que é a vilã da história e vamos ver no quarto episódio em diante a história da jinx e a história da Violet como um grande conflito trágico aquelas tragédias gregas pode ser assim entre guerra entre irmãos ódio entre irmãos e tal e tal e tal que é o arco dela o plot dela a lore a lore o plot também a lore é a história de Legend of Legends de LOL então a lore do próprio cenário de LOL a lógica é essa e aqui tá travado ainda espero que esteja gravando pessoas de acordo com a minha internet de acordo com o que eu tô vendo aqui estaria gravando até o webcam tá online tá dizendo que tá gravando aqui mas o cronômetro travou por algum motivo que eu não sei então essa aqui foi a primeira metade da aula ela acaba em mais ou menos uns 3 minutos como o cronômetro não tá rodando eu tô contando de cabeça e eu sei que é 50 minutos mesmo e começou às 12 e meia mais ou menos e agora a gente já tá no no bom 40 tá quase chegando em 50 minutos que seria 3 e 20 e depois 3 e 20 que é a próxima opa telefone e depois 3 e 20 que é a próxima meta da aula é o episódio gravando a tela mesmo vocês podem acompanhar ele eu descobri uma coisa muito legal e a última coisa que eu vou falar aqui desculpa se eu terminar aqui o review desse jeito mesmo a gente continua na próxima aula continua no episódio 4 mas o centro de mídias ele agora tá gravando a tela e gravando o som também de fundo ou seja eu não preciso fazer gambiarra de microfone pra trás caixa de som eu posso lançar assim o episódio aqui na no monitor né no computador e o centro de mídias capta o som do meu computador e grava junto com a imagem então pra mim é mais fácil é mais mão na roda eu fiz esse teste numa outra aula eu vou testar de novo aqui de novo pra ver se tá funcionando se der errado eu eu acerto ali de novo o microfone na caixa de som e tal mas acho que ele tá gravando sim o som de fundo mesmo travando mesmo pixelado mesmo zoado eu vou passar o episódio inteiro de 44 minutos 40 minutos mais ou menos na segunda metade da aula beleza? e aí se sobrar um tempinho eu converso com vocês um pouco mais acho que vai sobrar uns minutinhos a gente continua um pouco debatendo sobre o episódio e tal os outros detalhes talvez mas pra quem é do BS YouTube eu corto a aula aqui a aula acaba aqui aí a outra metade teria direitos autorais e o YouTube bloquearia então eu não posso gravar o episódio pra vocês verem vocês podem baixar ele na rede da internet ou ver no Netflix da vida se quiser beleza? então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse review de episódio sobre as coisas deletivas as coisas mais pertinentes a burocracias e outras coisas e em geral era mais ou menos isso espero que esteja gravado aqui no sistema do centro de mídias porque como vocês viram o cronômetro está travado se não ficar registrada essa aula no centro de mídias eu dou um jeito de subir ela depois por algum jeito aí que eu improvisar não sei vou descobrir como é que eu faço isso se não dá pra subir ferrou aí vocês perderam a aula e eu também me ferrei mas aí a culpa não é minha a culpa do sistema tá? firmeza? então é isso aí então grato por qualquer coisa desculpa qualquer coisa grato por tudo é... mouse aí pelo monte de spoiler do episódio mas agora vocês podem ver o episódio adequadamente quando eu cortar aqui a transmissão acho que é isso galera bom é... qualquer coisa pergunta aí quiser que eu fale de novo de algum tema do episódio no YouTube ou aqui no coisa quiser que eu comente alguma coisa extra ou comenta nos outros reviews nos próximos reviews tá? tomando assuntos e tomando algumas coisas esse episódio de 13 ele foi muito mais ação e muito mais constituição de um contexto então o contexto é o contexto de decadência da Polder pra virar Jinx ele não tem lá muitas minúcias e o arco dos cientistas também que também não tem grandes minúcias é um arco muito mais positivo do que intelectual não tem grandes debates nem nada é só o roteiro aplicando-se na animação que é ótimo também não é ruim não então é isso galera e acabo mesmo por aqui vou cortar aqui a finalização tá? a espécie de vocês e daqui a pouco eu volto com a segunda parte da aula gravando a tela tá? isso aí então falou e vocês do Bess brigadão galera desculpa qualquer coisa aí eu 45 minutos 46 de aula 47 tá? no horário ainda depois dessa aula do de 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 letiva que eu tenho uma outra aula então a gente se encontra daqui a pouco numa aula de orientação de estudos que eu vou gravar também beleza? até breve pessoas falou 1 8 10 10 11 10 9 11 10 Obrigado.